Viu, Jássio? Pelo mês, viu? Amém! Muito obrigado! Olha só essa agora, hein? Alivia! Alivia! A gente gosta de contar coisa boa também, claro! Aliás, eu queria só contar coisas boas aqui, né? Infelizmente, a vida não é assim. Mas um influenciador digital resolveu fazer um procedimento estético nos lábios. Tal da pigmentação labial. Só que quando ela foi mostrar o resultado para os pais, não imaginava que eles fossem cair na gargalhada. E aí a cena viralizou na internet. Vamos ver! Expectativa, lábios estilo Angelina Jolie. Realidade... Meu Deus! A mãe não consegue disfarçar. Que bufa! Não dá para ter certeza se o procedimento estético ficou bom ou não. Mas a reação da mamãe diz muito. O vídeo viralizou na internet. É direito, né? Tá certo, tem que falar que tá feio e tá feio. É só dar uma espiada nas redes sociais. Anitta, Luísa Sonza e muitas outras famosas já apareceram com os lábios bem diferentes do original. Tá arrebitadinho? Tá. Ah, eu queria que tu tivesse um pouco mais. São vários os procedimentos para dar aquele efeito o bocão. A influenciadora digital Lorena Souza fez um deles. A micropigmentação. É uma micropigmentação labial, né? Para poder trazer cor para os lábios. Eu tenho uma pressão muito baixinha, tipo, o tempo inteiro é 9 por 8, então minha boca é meio pálida. Daí a gente colocou uma cozinha que parece que eu tô com uma boca mais saudável. Logo que passou pelo tratamento, Lorena ficou assim. Segundo ela, o inchaço era esperado e devia durar uns cinco dias. Só faltou combinar com os pais dela. Meus pais não sabiam, eles estavam achando que eu ia ficar a vida toda com aquela boca daquele tamanho. Resultado, mais um vídeo que caiu na graça do povo da internet. Se a mãe tá assim, imagina o pessoal na rua, né? Mas quem vê glamour, não vê corre, como dizem por aí. Ou seja, não vê o sofrimento pelo qual a pessoa passou até chegar no determinado resultado. Até porque ninguém mostra, ou melhor, não mostrava. Foi a Lorena publicar o vídeo com a reação sincerona dos pais ao procedimento nos lábios, que ela alcançou o maior sucesso. Mais de seis milhões de pessoas assistiram ao vídeo. Mãe é mãe, mãe não tem como mentir. Olhou na cara da mãe, já sabe que não deu certo. É a melhor risada que eu já ouvi na minha vida, de minha mãe, não tem jeito. Eu falei que tava parecendo uma tosse de cachorro ali, a risada dela, surreal. A gente tem que tentar, de certa forma, elevar a nossa autoestima com o que a gente pode, mas sempre tomando o maior e o máximo de cuidado possível, que todo cuidado é pouco, a gente sabe, procurar um profissional bom, bacana. E é isso, agradeço pelo convite, obrigado também por estar assistindo. E, ó, um beijo. Ah, eu quero saber da doutora Márcia, se ela teria coragem de fazer. Ou se já fez? Eu acho que essas coisas doem muito, mas não teria problema nenhum em fazer, não. Mas tem que lembrar que é um processo, né? Tem que fazer com um bom profissional, e que é um processo, qualquer procedimento vai ficar inchado no começo e tal. Mas a mãe, na risada dela, disse assim, mas eu continuo te amando, né? Agora, as mães são sempre sinceras? Não. Nem filho. Não, nem filho. Quando eu fiz curso de operações especiais, que eu apareci em casa com o cabelo raspado, meu filho, pelo menos assim, não ficou tão ruim. Os dois anos depois, ele disse que ele tinha odiado. Ah, então tem mentira dos dois lados. Mas é tentando você não baixar a autoestima do outro, né? Com certeza. Agora, vem cá, vamos continuar nesse clima leve, tá? Tchau, tchau. Obrigado.